Desculpa, eu sou o que você é, sou solidão em busca de companhia, carinho em busca de afeto, eu sou uma mulher em busca de um marido, um pai para os meus filhos, alguém que queira amar, construir, trabalhar, viver em paz, longe das loucuras desse mundo. Eu quero alguém para dividir a aventura que é viver. Mais que tudo. Quero fazer amor com você. Eu tenho certeza... Eu tirei o vestido porque fiquei com medo de sujar. Acabei me empolgando aqui, na faxina. Gostou? Vem para a gente comemorar. Sabia? Samanda. Ó, vodka com suco de tomate e tempero. Eu me dei conta de que eu já te falei tudo sobre minha vida e eu não sei nada sobre a sua. Pedro, eu não gosto de falar sobre o meu passado, eu já te disse isso. Bota isso. Veste isso. Eu não gosto de ser certo com você. Amor. Ai, você chegou. Não tem problema. Eu fiquei com duas mulheres gêmeas elas. Peguei as duas. Não tem problema. Eu morro de ciúme. Tenho vontade de desaparecer. Não fala assim que eu não aguento. Mas eu preciso de você pra existir. Vem. Que eu tô pelado. Idiota! O que foi? Esse valeu é um idiota! Como é que pode que um time perdendo ele tira o Elivelto, o único atacante e matador, e bota o Tim Binha, outro cabeça de área? Você foi tranqueiro, safado, encheu o time de volante. Parece até que gosta de perder. Vem cá, que jogo é esse? Luziano e Sobradinho. O que aconteceu? Você sumiu. Eu não gosto desse seu amigo. Que amigo? Tô aqui. É! Só que você não... Eu posso explicar. Eu tava esperando o momento certo pra te... Ou melhor, ia ser no dia do nascimento do nosso primeiro filho! Eu só tava tentando te ajudar, se ajudar, você não entendeu. Eu vivi a minha vida inteira pra você! E você acha que é assim agora? Use e joga fora! Pedro! Ai! Não, Pedro! Pedro, me deixe... Nós precisamos conversar. Que cara é essa? Até parece que nunca viu. Você não vai se ver livre de mim desse jeito. Pedro, abre essa porta! PQszar para não crescer six horas. Eu tenho mais de você Eu não vou...